Eu fui para o Chá da Mazeira, foi o tempo do processo. Quando eu cheguei, o time da gente me ajudou. Márcio, o grande peixoto está bem. Eu me tirei de lado. Pai, sai daí. Aí eu saí. Pai, sai daí. Pai, está bem, não sei o quê. Imagina na rua. Uma mulher atrás de gravar um carro, plantou o murro do carro que me derrubou no meio da rua, assim. E o pai... Ah, mulher, rola esse ombro! Não tem que ser filho. Então ele é comemorando. O pai tinha terminado, não. Então ele é comemorando. Ah, mulher, rola esse uma lourona, mano. Papocou, burrucava, o cabelo estendido no céu. E o pai... Ah, mulher, rola esse o rabo e a garota. Ele morre. Ah, irmãozinho. Conta aí para os reis da mão de Manel. O que é Manel de Rabão? Manel de Rabão é um grande cara, hein? É... Lá do bagagem, é... O... 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 Assim... Aí o Baleu Feito botou a mascara e o Baleu Feito tava boa. E tu tava vestido de caleta? Tava, eu tava com a mascara redor, né? Aí eu retrei no do... E aí enquanto eu botou o carro, o Baleu Feito falando... Ah! Querido? Eu sei que vai acumular o tipo, tem que achar a graça em baixo. Eu sei que vai acumular higiene no carro. Aí pronto. Aí além de... Eu era separado do negro, né? Só aqui o Baleu... O Baleu Feito também morreu, entendeu? Também tem eu aqui não. Além de... Sim, mano, você da frente aí com o técnico do Lai da Guilherme. Quando nós chegamos ali perto do Santão e Cabral, o Baleu Feito botou uma vez mais... A minha cansada. A minha cansada. Uma vez mais aqui por dentro. Por cinco lados. Um dia eu não aguento mais não. Eu disse... Mas... Vamos ficar... Aí... De frente que Cabral tinha aquela... Casa grande, né? Aquela casa grande. Aquele coisa... Armazém Ré. Armazém Ré. O Maneu Feito deitou no mato. O vento... Passa... Passa... A construção grande. Que é esse... E eu reparando as nuvens rodando. Eu disse... Maneu... 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 Nós nem temos no chão. Mas... Quando nós temos no chão... Maneu Feito... Eu disse... Na Maneu Feito... O Coutinho... O dia vinha mais cedo... O Maneu Feito... Pude rir... O dia... Se levanta... Mas o dia vinha mais cedo... Pude rir... Pude rir... Se levanta... Mas o dia vinha mais cedo... que era lá no barbouque, né? E o Maranhão Frito ia lá e ia cá e ia derrubar. Aí foi. Aí ele destacou de mim, assim, como não tinha a cara lá. Aí eu corri, aí cheguei lá na frente e disse, eita! Chegando aí em casa, eu só dormi. Daí ele dá pra nós. Mas não fiz, né, Maranhão? Mas eu olho pra ele. Se eu fosse fixo, eu botava merda dentro da minha cara, mas se esmarca a puta! Aí lá, eu achei... Quando eu peguei em casa, tinha feito o pé, olha onde? Mas eu peguei o mesmo de colocar a cara. Eu peguei o mesmo. Tá bom, né? Tá bonito o... Quando eu vou inventar de fazer uns carinhos bonitos, tá? Tão chamando esse pessoal mais velho. É incrível. É incrível. É incrível. Eu contando isso, eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Era quase lá. Agora você colocou ali, é um careta. É. É. E ainda se lembra dos versos que vocês diziam lá na porta do homem? Eu como tinha que... Onde que eu... É. Tinha um versos... Não, não me lembro mais não. Mas eu diria... Todos os versos... É. O pai lia muito... Muito literatura de cordel. Manel. O pai gostava dessas coisas, né? De versos. Aí eu aprendi. Mas era só... Eu sabia. Pode fazer versos assim que nem eu. Eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Eu te vi. Manel sabia dos versos? Manel Pedro teve... Se tivesse... Se dedicado. Se dedicado mesmo, fazia também. Eu te vi. Eu te vi.